Fala pessoal, beleza? Pessoal, olha só, hoje nós vamos finalizar aqui a reforma desse quarto Eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, que foi feita uma impermeabilização aqui já tem mais de um ano Eu aguardei um bom tempo aqui justamente pra me verificar se a umidade não voltaria e não voltou, tá? Se você quiser acompanhar esse vídeo dessa impermeabilização aqui, só ir aí no canal que está disponível aí pra vocês Hoje nós vamos fazer basicamente o assentamento dos rodapés e a repintura do quarto novamente Então acompanha o vídeo aí, eu vou fazer o assentamento aqui, beleza? Um, dois, 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 dois Bom pessoal, agora eu vou fazer a pintura aqui do quarto Eu já terminei de fazer a aplicação dos rodapés E aí no canal tem um vídeo que eu expliquei como fazer a aplicação de rodapés Por isso que eu não mostrei eu fazendo ele total E pra você fazer a pintura da parede que foi utilizada o impermeabilizante Você deve aguardar 30 dias, tá? Então eu vou fazer a aplicação da tinta aqui e vocês acompanhem aí E 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 aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E assim eu agradeço a atenção de todos vocês que ficaram até o final do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.